Eu quero falar com você sobre um amigo do céu. Fica aí que você vai saber quem é o bom ladrão. É isso mesmo, eu quero começar lendo pra você aqui o Evangelho de São Lucas que diz Um dos malfeitores, suspenso a cruz, o insultava, dizendo Não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia. Nem sequer temes a Deus estando na mesma condenação, quanto a nós é de justiça. Pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele respondeu, em verdade, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vossa senhora. Eu quero falar com você sobre o Nivaldo. Ele é uma pessoa que eu não conheci, mas parece que eu sou amigo dele há muito tempo. Nivaldo é o primeiro missionário da Aliança de Misericórdia. Alguém que viveu o tráfico de drogas, que era assaltante, que não tinha leitura, que não tinha boa família, que não tinha boa fama, mas que um dia se encontrou com Jesus e resolveu viver em conformidade com ele. E isso foi difícil para ele, porque uma pessoa que usava muitas drogas, é difícil agora viver sem isso. Uma pessoa que vivia a sexualidade desregrada, é difícil agora viver a pureza. Mas Nivaldo violentou-se para poder roubar de Jesus o paraíso. E é muito bonito, porque faz 18 anos que o Nivaldo morreu, sendo que ele morreu justamente dando a vida por uma pessoa que talvez tivesse a mesma condição que ele, antes de que ele assumisse Jesus. Nivaldo um dia chega no Botuquara, que é a casa da Aliança de Misericórdia, e é avisado de que um dos filhos que lá moravam, um dos filhos da Misericórdia, um dos filhos da Aliança, um irmão de rua, tinha fugido. E aí o padre então fala para ele, olha, é melhor que você deixe ele, porque aqui na nossa forma de lidar, nós entendemos que se ele quis fugir, é porque é o tempo dele, não vai atrás não. E aí o Nivaldo disse para o padre, olha, o senhor mesmo me ensinou que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, então eu vou atrás dele. E aí, eu disse isso, eu li essa passagem, porque o Nivaldo, no dia da sua morte, ele esteve na fundação casa. A antiga Febem. E lá ele dizia para os meninos, olhando na cara deles, olha, um dia eu também fui ladrão, um dia eu também fui traficante, um dia eu também fui assaltante, mas o senhor me alcançou, e eu pude escutar dele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o Nivaldo olhava para cada um daqueles meninos, e eu também tive a oportunidade de estar na fundação casa muitas vezes, e era doloroso olhar para os meninos e para as meninas, ver que neles não havia mais esperança, mas fazer a eles uma proposta do céu, uma proposta do reino. O Nivaldo olhava para aqueles meninos e dizia, eu vou ao reino, e você? Vem comigo ao paraíso? Eu não posso ir ao paraíso sem você. O Nivaldo dizia, um consagrado nunca pode ir ao paraíso sozinho. E naquela mesma noite, então, o Nivaldo morre justamente fazendo jus a esta palavra. Enquanto ele buscava aquele filho que tinha fugido, não encontrando o Nivaldo na volta, ali num acidente de carro, ele morre, dando a vida. Morre porque ele entendeu que a sua vida doada, porque entende que o grão que morre dá a vida, porque o grão que morre vai lá e faz com que outros tenham vida e vida em abundância. O Nivaldo foi, deu a vida e gerou muitas vidas. Dom Gil, que hoje é bispo em Juiz de Fora, dizia que quando morre um primeiro missionário, ainda mais dessa forma, ele se torna um ícone de santidade. Alguém que precisa ter a sua vida ali, seguida, porque não é qualquer pessoa, não foi de qualquer forma, não foi qualquer escolha, mas ele se configurou a Cristo de tal forma, ao Cristo nu, ao Cristo sofredor, ao Cristo casto, de que foi como Cristo também, capaz de dar a vida. Eu não conheci o Nivaldo, mas hoje a vida dele me toca, porque quando eu olho para um jovem, que ali é alvo da minha missão, eu falo, eu preciso ir com ele até o fim, porque senão a minha missão é só mais uma missão. Se não me custa, não me tem valor. Se não me custa, não vai fazer com que ele também vá até o céu. Então você também que é evangelizador, pense nisso. Não seja apenas aquele que evangeliza, mas aquele que dá a vida para as ovelhas que o Senhor coloca no seu rebanho. Se você quiser saber mais sobre o Nivaldo, tem um texto no site da Aliança de Misericórdia, e também esse livro aqui, Nivaldo, o Bom Ladrão. Que Deus te abençoe, e que o Nivaldo, lá do céu, interceda por mim e por você. Tamo junto, é nóis.